Olá, galerinha! Hoje eu estou aqui para mostrar alguns poliedros de Platão para vocês. E no final do vídeo eu vou ensinar a fazer um tetraedro. A face dele é triangular. Ele tem quatro faces. Esse daqui é o hexaedro, também chamado de cubo. A face dele é quadrada. Esse daqui é o octaedro. Ele tem oito faces e a face dele é triangular. Parece um diamante. Esse daqui é o decaedro. Ele tem dez partes, dez faces e a face dele é triangular. E esse daqui é o dodecaedro. A face dele é pentagonal. Dá até para entrar dentro dele. Olha, que legal! Ele tem doze faces. Ele é enorme, gigante. Esse daqui é o icosaedro. Ele tem vinte faces e a face dele é triangular. Agora, nós vamos precisar, para fazer o tetraedro, nós vamos precisar de tesoura, canudos, doze canudos, durex. O durex pode ser esse fininho. Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos cortar... Prestem bem atenção. Nós vamos cortar... O canudo, gente, tem que ser com mola. Com molinha. Prestem atenção ao cortar o canudo. Para cortar o canudo, tem que cortar até a molinha. Olha, até a molinha. E para a gente poder fazer o triângulo, nós vamos precisar de três canudos. Aí, tem que ser, olha, a parte pequenininha que a gente cortou, com a parte grande do outro canudo. Aí, nós vamos encaixar. Vamos cortar outro. E enfiar na parte maior do outro canudinho. Agora, nós vamos juntar para formar o triângulo. Vou cortar até a molinha. E encaixar na parte maior do outro. E formamos um triângulo. Gente, olha só. Agora, nós vamos precisar de mais... Três. De mais dois. Para fazer o tretaedro. Tetraedro. Mais três. Vamos cortar até a molinha. Agora, galerinha, que nós já temos quatro triângulos. Os quatro triângulos. Nós vamos juntar as arestas, uma nas outras. E tem que cortar pedacinhos de durex. Aí, a gente junta esse com esse. Vai ficar assim. Olha. É muito divertido. Façam em casa. Agora, a gente vai juntar a parte de baixo. Olha. Assim, agora nós vamos pegar a outra e colar. E juntar. Olha. Agora, nós já temos três. Olha. Está criando forma. Olha. Vamos cortar mais alguns pedacinhos de durex. Puta esse nesse. Estamos quase lá. Agora, só falta a parte de baixo. Já está criando forma. Olha. Nós vamos cortar assim. As arestas, uma nas outras. Olha, gente. Está ficando bonitinho. Aqui em cima. Está quase lá. Agora. Pronto, gente. Já está pronto. Olha só como o nosso poliado ficou lindo. Os dois. Esse daqui foi o que a gente fez. E, gente. Esse poliado aqui não está aqui à toa. Esse daqui não é um poliado de Platão. Por que ele não é um poliado de Platão? Porque ele não tem as faces iguais. A face é de triângulo, de quadrado. Uma face é de quadrado. E outra face é de triângulo. Por isso que ele não é um poliado de Platão. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau